A Paul está escutando a ver a Elza conversando agora esses dias, falando com o Fidel, e ele gosta de ouvir até 9 horas do dia. Ela dizendo, olha Raimundo, tu tá pensando num negócio de casar, e ele é crente, que crente é que gosta de casar. Aí, disse, olha, mulher de hoje não cozinha em carvão, não cozinha em lenha, a mulher de hoje em dia, não alimpa os quartos com sabubo de bife. Eu falando de sabubo de bife pra homem, eu não sei, mas ele tanto ali que eu não sentia. E aí, disse, além do papel higiênico, que hoje em dia tem que ter o papel higiênico pra limpar o anel. E eu imaginei, eu digo, rapaz, sabe como ela não leva, se tá certo. Aí, minha mulher limpando o bife lá, e ela disse, amor, aquele que faz papel higiênico aqui não, rapaz, rapaz, é por isso que eu dou valor, morar na beira do brejão, lá no prato. Que aí, ali tem a folha da caneta, tem a folha da farro andando, que leva assim, e meu pai, que é antigo, que fica um monte, você acredita? Mas eu vejo uma mulher dessa mulher de hoje em dia, pra morar na roça, e andar limpando o coiçado com sabubo de bife, ou folha de melão socaitão, que ela tinha aquela viatura da Maria da Penha. E Brasil, menino!